Oi Itava, tudo bom com vocês? Espero que estejam super bem, estou morrendo de saudade de vocês De volta às aulas, só que de uma forma diferente, tá? A gente voltou, calma aí Estou com tanta saudade de vocês, de beijinhos, eu não vou falar o nome de ninguém, que eu amo todos vocês Mas antes de começar a aula, eu quero agradecer a vocês uma coisa que eu achei muito linda Da galera do Itava, mesmo com essa pandemia, com esses aperreios que mexem com tudo, com a estrutura de todo mundo Vocês se preocuparam com o avô de uma coleguinha e continuaram a campanha de boa, preocupados Foi muito, muito lindo assim, eu já amava vocês e assim, só aumentou assim o meu avô com vocês E agradecer também pelas felicitações do meu aniversário, que foi o primeiro que eu não estava com vocês, tá? Então agora, eu só peço a vocês que se cuidem, tá? Se protejam, protejam as pessoas que vocês amam E fiquem em casa, tá bom? E qualquer dúvida, pode contar comigo, tá bom? Beijão! Então vamos começar agora a nossa revisão sobre potenciação de suas propriedades Se tiver alguma questão naquela lista, que porventura não esteja aqui Aí vocês falam lá comigo, que eu ajudo vocês, tá bom? Vamos lá! Então aqui, eu tenho aqui, ó, potenciação de suas propriedades A potencia, ela é uma forma abreviada de resolver uma multiplicação de fatores iguais Por exemplo, eu tenho aqui, ó, não sei se dá pra visualizar Mas eu tenho 6 elevado ao quadrado A base 6, o expoente 2 Então esse expoente, esse número que fica em cima Ele indica quantas vezes a base vai ser repetida Então tipo aqui, ó, 6 ao quadrado, então 6 vezes 6, que dá o quê? 36, beleza? Beleza? Deu pra relembrar? Tranquilo, né? Então vamos lá! Agora, eu tenho aqui as propriedades Eu coloquei com letras, certo? Eu vou explicar assim no geral E depois tem com números, tá? Que a gente tá só relembrando Pra refrescar a ideia, a mente de vocês, tá bom? Então eu tenho aqui a primeira A primeira propriedade é a multiplicação de potencia com a mesma base Que é qual? A gente repete a base e somos expoentes Como assim? Ó, a base aqui é A e A Então repetir e somer os expoentes Quem são os expoentes? M e N Então repetir a base e somer os expoentes M mais N Tranquilo? Vamos pra próxima? Próxima! Divisão de potência com a mesma base Ou quociente, né? Como queiram chamar Então aqui, ó, mesma base novamente Só que aqui é um pouquinho diferente dessa Na multiplicação a gente soma Aqui a gente subtrai Então repetir a base e subtrair os expoentes Então repetir o A e subtrair M menos N Por que a gente não tá calculando? Porque inicialmente a gente tá só com letras Só pra representar as fórmulas, tá bom? Próxima! Potência de uma potência Essa aqui é muito fácil Muito, muito fácil mesmo Eu repito a base e multiplico os expoentes Então, ó, repetir aqui o A E multipliquei M vezes N Tranquilo? Vamos lá! Próxima! E agora, galera Quando o expoente é um índice negativo Então, o que a gente faz? A gente, ó Ele é o inverso da base elevada ao expoente positivo Como assim? Essa aqui eu vou colocar no quadro, tá bom? Já vou colocar com exemplo Tipo 2 elevado a menos 2 E vou colocar também com uma fração, tá bom? Vamos lá! Essa aqui Olha como é simples Bem fácil Uma dica bem básica Por que eu coloquei 1 aqui? Porque se eu colocar 1 Ele permanece sendo 2 do mesmo jeito Porque 2 dividido por 1, 2 Aí eu inverto 1 meio E esse sinal aqui, ó Desaparece Ele continua Ele vai ser agora conseguido Aí eu resolvo 1 meio Que multiplica 1 meio 1 vezes 1 1 2 vezes 2 4 Alguma dúvida? Espero que não Aqui, ó O próximo é que é separado Esse aqui É bem mais fácil Porque ele já está a fração Não precisamos lembrar De colocar 1 Eu inverto a fração 3 quartos E aqui fica positivo Aí eu resolvo 3 quartos Que multiplica 3 partes 3 vezes 3 9 4 vezes 4 16 Tranquilo? Alguma dúvida? Não dá nem para falar, né? Estou me sentindo agora Perguntando as coisas E o menino em casa Respondei Vamos lá Aqui, ó Outro que a gente já aprendeu Toda vez Que o esporte For zero O resultado é 1 Pode ser 1 milhão Elevado a zero O resultado é 1 Isso aqui já foi bem explicado Em sala de aula também Tranquilo? Essa aqui, ó Só informação Se A É um número maior que zero E esse A Tem que ser diferente De zero também A gente só vai ter A vezes M Igual a A vezes M Se M Foi igual a M Certo? Se forem números diferentes Essa sentença aqui também Não será verdadeira Tranquilo? Vamos ver com números Tudo isso? Pronto Melhorou Ó Eu tenho aqui 4 ao quadrado Que multiplica 4 elevado a cubo Então Multiplicação de potência Com a mesma base Então Repito a base Que é quem? 4, ó E vou somar os espaços 2 mais 3 5 Tranquilo? Primeira propriedade Segunda Pode estar até misturada aqui Mas vamos lá Eu tenho aqui Divisão de potência Com a mesma base 10 elevado a 4 Dividir por 10 ao quadrado Que é igual Repito a base Novamente E como aqui tem uma divisão Subtrazo os paletes Então 10 Repito 4 menos 2 2 Então 10 elevado ao quadrado Ou a segunda potência Letra C Eu tenho uma potência De uma potência Repito a base Que é 6 E multiplico os espaços 6 Aí 2 vezes 3 6 Tranquilo? Essa aqui Do mesmo jeito Eu expliquei lá no quadro 2 É a mesma É 5 2 elevado a menos 2 Aí No caso aqui Que é uma fração Que é essa aqui Fica 1 meio Aí ele vai dar o quadrado 1 meio 3 vezes 1 meio 1 4 Tranquilo? Essa aqui Essa aqui Eu tenho A multiplicação E a divisão Meu Jesus Complicou a situação Como assim? Galera Vocês fazem o que? Você faz por etapa Fica mais fácil Certo? Você pega Essa partezinha Que é uma multiplicação De potência Com a mesma base E resolve Repito 3 Tá aqui Aí Cadê? 3 Mais 2 5 Aí esse 5 Aqui tá errado Vou botar no quadro Pra vocês visualizarem Eu coloquei de propósito Viu gente? De propósito Lembra das pegadinhas Que eu sempre faço? Só que Vocês não estão aqui Pra eu Fazer essa pegadinha Eu resolvi fazer aí Pronto Então Como é que é? Deixa eu colocar aqui 3 ao quadrado 3 ao quadrado Que multiplica 3 elevado A Cubo Dividido Por 3 elevado A quarta potência É isso? Beleza Aí o que a gente faz? A gente vai pegar Eu vou botar bem detalhado Porque ali não está detalhado Então eu vou pegar E fazer por etapas Como eu disse 3 repetir Aí como aqui é multiplicação Então Repito a base Somos os paredes 2 mais 3 5 Aí agora Eu resolvo o restinho Veja que o restinho Ele ficou Uma divisão de potência Então é a mesma base Então Repito a base E subtraio Mais os paredes 5 Menos 4 3 Elevado A 1 Beleza? E só lembrando que Todo e qualquer número Elevado a 1 É igual a ele Mesmo Tranquilo? Aqui ó Do mesmo jeito Como eu falei Naquele exemplo 1 milhão Elevado a 0 1 Então aqui ó 1 mil Elevado a 0 1 E aqui Tem 7 ao quadrado Elevado a 3 Elevado a 4 Ou seja Potência de uma potência Também Super fácil Você repete a base Tá aqui E multiplica os paredes Então vai ficar 7 elevado a 2 Vezes 3 Vezes 4 Aí 7 Repito Aí 2 vezes 3 6 6 vezes 4 24 Então 7 elevado a 24 Tranquilo? Tudo bem? Então espero que vocês Aproveitem bastante E um beijão Tá?